Caramba, aí damos o posto de piranga, chamo um. HS, quase matei, tá podre. Filha da p***, me deu um Pelé, pera lá. Vai! Quando é direito, foi raidero. Raidero mesmo? Galera, os caras tão raidero, mano. Eu acho que esse o Ipener... Ui! Calma, o cara quase bateu em nós, filha da p***. Eu vi. Caramba, cheguei a me piscar tudo aqui. Pega, 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 pega. A gente rasga ele. Só dá um rajadão aí agora. HS. Quase matei, tá podre. Vai pro Pelé, vai pro Pelé. Vai pro Pelé, vai pro Pelé. Estabilizei, hein. Como não morreu, cara? HS dois peito, mano. Só estabilizar. O Elé tá se curando lá, que ficou podre. Como não morreu, cara? HS nos dois, três tiros. Certeza que deu inválido pro Aide. Ai, não pega ali, galera. A pedra não renderiza. Filha da p***. Me deu um Pelé aí, pera lá. Me deu um Pelé aí, pera lá. Vou trocar pra bala normal, galera. Porque a bala de fogo tá muito longe pra ela. Fumo, não pegou esse tiro, cara. Ah, tá trolando. Tomei, tomei, tomei. Quebra o Elé. Ai, o Elé. Dá pra não se quebrar, né, galera? Não, mas ele tem muito assento e não convém arriscar. Me larga lá em cima. Me larga lá em cima. Me larga o Elé na base. Qualquer jeito, lá vem da pé. Fica escondido em algum lugar aí fora. É. E lá, pro lado da torre eu tenho opção. Se eu ficar em cima da torre. Ah, inflica não jogo. Ufa. Tive dois packs de loss agora. Terceiro é de copo. Porta de garagem. Enxado. Tenho. Devei. Tô com o outro jornal. Tô aqui fora, viu? Tá? Tinha aqui no canto, galera. Vai ser no escuro, tá, galera? Tem que ser no escuro aqui, tá, pessoal? Fudiu. Ué? Obrei o total e eu não enxergo esse trabalho. Tenta pegar um nigit e vim aí por fora. Tenta pegar um nigit e vim aí por fora. até mais para respirar. Comろ Acesse doок. Acho que tem claro, ó. é interessante fazer o que eu tô fazendo aqui. aqui para ver. Agora ecoou. Sete quadrante ou mais. Está trolando que eu dei uma sorte dessa? Nunca mais. O ouro estava aqui. Tem um aqui no baú. Pronto, já está fechado na hora. Eles vão vincar não o último, eles derrubaram ele. Eita, os malucos. Está brabo então no servidor, Xamun. Aí recuperamos um pouco das armas que perdeu, pelo menos. Vamos levar esse aqui de presente para o Xamun com o skin. Pois é né galera, não tem nem o que eu falar para vocês. Não vou por armário ainda, vou ter que estourar uma porta. Vou pegar aquelas duas C4 lá e trazer de novo. Não enrosca, não enrosca. Merda, não é meu dia. Quem tem medo. Aqui dentro não tinha nada. Aí damos o posto de piranga, Xamun. Combinou com a skin da cama do cara com essas laranjas. Xamun, para estarem com tudo isso aqui do nosso lado, eu sei o que esses caras iam fazer galera. Para que que farma tanta gasolina? O Rocket do que? Tem fogo. Os caras iam vir queimar e se entregar. Não, não. Fornalho eu não quero mais lá para a base. Tá bom, as duas que tem lá. É porta de loot mesmo galera, é porta de loot. Vamos ter que voltar aqui de novo. Vou brincar com as balinhas agora. Vamos ter posto uma cama aqui né galera, esqueci. Vou deixar sacar por último. Nós vamos gastar ela. Vamos até para a entrada galera. Não vou perder tempo gastando nessa porta aqui. Vou deixar sacurar aqui a outra, vai lá para a entrada. Vou gastar aqui só para vocês verem. Vamos lá. 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 Da pra ouvir de longe É, aqui vem pra refinaria E a entrada da porta de garagem Que vem lá de fora Então, tava tendo tiroteio aqui do lado, hein, Xamun Opa, parece que achamos Parece que achamos Um liguar das roupinhas As mate tem muito aí, né Tem Nossa, que tempo que eu não vi o rasmatinho de médico Ah, não dá pra impor que vai bocitear tudo Ah, não dá pra ir Ah, não dá pra ir